Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. Essa injeção diária de ano para que você possa utilizar no seu dia a dia esses conhecimentos transformadores que a gente está apresentando aqui. Então a sacada de hoje é a seguinte. No nosso corpo estão nossos maiores tesouros escondidos. Atenção com o que você come, com o que você pensa e sente. Mas, seu corpo não pode ser tratado como um depósito de toxinas. Ao adoecer, ele está reclamando de cuidados. Atenção! Por isso, evite tratá-lo com a ingestão de mais toxinas. Comumente, a cura para todos os males está dentro dele mesmo e na natureza. Conecte-se! Gente, cada vez mais que eu estudo neurociência, que eu estudo a microbiologia, eu fico impressionado com a inteligência inata do nosso próprio corpo. Você sabe quantas reações químicas uma pequena célula minúscula faz? Entre 100 mil a 6 milhões de reações químicas. Você sabe quantas vezes o seu coração bate por dia? E quantos litros de sangue ele bombeia no ano? Gente, é uma coisa absurda! Quantas funções desempenham o seu fígado, o seu rim, cada órgão do seu corpo. Você está dormindo e toda essa tecnologia avançada está trabalhando aí, o seu cérebro se movimentando, registrando memórias e levando todas as informações de forma precisa para o seu corpo. Então, você precisa entender que você é uma tecnologia muito avançada. Só que esse corpo, você precisa aprender a colaborar com ele. O que é que acontece? Nós criamos uma cultura onde as pessoas estão viciadas, por exemplo, em alimentação, que não é alimentação. Não é alimentação. Então, é possível que você seja uma pessoa que consuma refrigerantes, que você consuma aí uma série de produtos químicos, você tenha na sua geladeira repleta de produtos industrializados. Então, isso significa que você está comendo coisa que seu corpo não reconhece como alimento. Ou seja, você está agredindo o seu corpo. Nós vivemos uma cultura de agressão ao corpo. E quando você agride o seu corpo diariamente, com pequenas doses de toxinas, de venenos, você vai adoecer. Não tem como, você vai adoecer. Você pode fazer parte da estatística dos 70% das pessoas que morrem todos os anos de doenças crônicas, porque você está agredindo a sabedoria original, ou seja, bilhões de anos que a natureza trabalhou para investir em você, ou seja, trazendo tudo o que tem de natural, que existe na natureza, e você se rebelou por uma cultura míope. E você está colocando veneno no seu corpo todo dia, todo dia, todo dia. O seu corpo vai dizer, não dá. E aí, ela adoece. Quando ela adoece, na nossa cultura também, as pessoas vão buscar um médico alopata, a maioria das vezes. E aí, você vai tomar remédio químico para sintomas. E, normalmente, o médico não está preparado para ajudar você a mudar o seu padrão de vida, o seu estilo de vida. Então, você bota um pouco mais de toxinas no seu corpo, que são os medicamentos químicos, que também não existem na natureza. São pequenas doses de venenos que você vai colocar a mais. E você vai continuar fazendo tudo o que sempre fez. E aí, o que acontece? Você vai continuar mais doente. E se você ainda nutrir, além do alimento físico, o seu corpo com toxinas mentais, com pensamentos de baixa autoestima, com pensamentos... Se você guarda mágoa, rancor, ressentimento, ciúme, inveja, seja lá o que for, isso também são toxinas, gente. Ou seja, entenda que é a partir daí que você manifesta a sua realidade. É a partir daí que você cria um ambiente externo à célula para despertar a fisiologia celular e promover a expressão dos seus genes. Os seus genes são a resposta exatamente do ambiente interno seu. E o ambiente interno seu tem a ver com o que você está botando no seu prato todo dia, o que você está bebendo, e o que você está pensando e o que você está sentindo. Então, chega de toxinas, nosso corpo não é um depósito de lixo. Então, por que não você não se pensar a longo prazo, uma lógica de sustentabilidade, ao invés de pensar em morrer doente, entubado nos hospitais, tomando caixas e mais caixas de medicamento. Então, pense sobre isso, porque essa oportunidade está diante de você. Você é um ser da natureza. Você é um ser da natureza. Respeite o seu corpo para que você possa viver, não só com saúde, mas você possa ter uma vida longa e saudável, e morrer de uma morte natural, ao invés de morrer sofrendo nos hospitais, como está acontecendo com a maioria das pessoas hoje. Então, fica a dica aí para você. Invista em você, veja-se a longo prazo, porque a vida é longa e nada melhor do que ter uma vida longa e saudável. Se você gostou, deixe aí o seu comentário. E também você pode nos acompanhar no nosso podcast, em áudio. E veja como você pode baixar gratuitamente o download do nosso livro com todas essas reflexões quânticas para você. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima.